Loja é alvo de roubo aqui na cidade da campanha. Infelizmente, o assalto aconteceu em plena luz do dia no centro da cidade. A dupla já foi identificada, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia procura pela dupla de assaltantes que roubou uma loja aqui no centro da cidade da campanha no início da tarde de ontem, terça-feira. Segundo informações da polícia militar que atendeu a ocorrência, os bandidos estavam encapuzados, chegaram a pé em uma loja ao lado da Igreja das Dores, entraram, fecharam a porta do estabelecimento e um deles, de posse de uma faca, anunciou o roubo ao proprietário, que é um idoso. A vítima foi ferida com facadas no braço e também trancado no banheiro. Ainda segundo a APM, os assaltantes, após roubarem dinheiro e o celular da vítima, fugiram sentido rodovia. A guarnição policial, claro, deslocou o local do crime, colheu informações e seguiu para a tentativa de rastreamento dos indivíduos. De acordo com a polícia militar, foi captada imagem de câmera de segurança da área onde ocorreu o roubo e os suspeitos também foram identificados. A dupla já é conhecida no meio policial. Ainda de acordo com a polícia, mesmo com a prossecução da procura dos indivíduos, até o momento nenhum deles foi preso. A vítima não quis gravar reportagem e passa bem. A qualquer momento, voltamos com mais informações da região. Alô, alô, cidade é a notícia mais perto de você. Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.